O mundo em volta dela e os filhos ela meio que se despreocupou. Tanto é que ela mandou eu e meu irmão pra ser responsabilidade da minha avó, quando a gente era muito novo. Aí fica isso no coração ainda. Cara, eu não tenho essa mágoa, porque quando eu passo a encarar a minha vida, tudo que eu fiz com a minha vida, eu acho que foi a melhor coisa que ela poderia ter feito. Um mal que me fez um bem. Meu irmão tem um pouco de mágoa, meu irmão faz terapia pra tentar superar isso. Porque tem um complexo de rejeição muito grande. Eu conheci esse irmão, ele é calado mesmo. É, exatamente. É muito calado, muito calado. Ele é cheio de complexos e traumas, que é um coração... Meu irmão é... Ah, então o contato de vocês não foi com sua mãe e com seu pai esse tempo todo, né? Não, quem é minha mãe de verdade é a minha avó, que faleceu agora durante a pandemia. Porque era a mãe da sua mãe. Exato. Minha referência materna é a minha avó. A minha avó achou gente passando. E era bicheira. Bicheira? Essa história foi muito engraçada. O que é bicheira? Faz jogo do bicho. Ah, sim. É. A minha avó... Gente, que família mais... Maravilhosa. Liga. Liga. A minha avó, quando num determinado momento da vida dela, quando eu tinha uns 15 anos, ela resolveu que ela queria montar um comércio. Sim. E os meus tios montaram o comércio pra ela. Era uma papelaria. Sim. E eu era a única pessoa que eu percebia que tinha alguma coisa de errado com aquela papelaria. Hum. Porque a papelaria não vendia nada e minha avó tava sempre com dinheiro. Sim. Sempre dava uma mesadinha pra gente, pagava os custos dos cursos que eu queria fazer. Ela sempre investiu na minha parte de educação. Sim. Eu fiz Senai, curso técnico, tudo e minha avó que bancava. Sim. E eu sempre achava estranho, onde que vem essa remuneração? Todo dia a minha avó trabalhava o dia inteiro e no final do dia ela tinha um envelopinho que ela entregava. Sim. Todos os dias, final da tarde, minha avó chegava lá do comércio dela e tinha um envelopinho que ela entregava pro meu toqueiro. E ninguém questionava a minha avó, porque é uma senhora, né? Sim, fofa. Um dia eu cheguei nela e falei assim, Vovó, conta uma coisa aqui pra mim. Eu já percebi que não vende nada lá na papelaria. O que a senhora tá fazendo que todo dia a senhora entrega esse envelope pro meu toqueiro? Ela falou assim, cala-te-boca, é jogo do bicho. Ela desce. Meu amigo, em São Bernardo, o campo, ninguém mexia com a gente, porque a minha avó era a maior bicheira da cidade. Passa. Gente, sai da minha casa? Mas uma pergunta que não quer calar, cala-te-boca. Mas por que você não deu uma casa nova pros seus pais? Porque a gente, amigo, ela chegou a ter um apartamento novo. Ah, aceito. Novinho, ela vendeu um apartamento. Ninguém sabe o que ela fez com o apartamento. Ela inventou que se endividou completamente. Sim. E talvez tenha se endividado mesmo, né? Amigo, tô dando uma se endividada. Eu prometi que agora, com o próximo projeto que eu pegar agora até o final do ano, eu vou quitar as dívidas. Minha mãe deve estar devendo mais ou menos 200 mil reais pro povo. É, amigo. Ela deve um monte de agiota. Amigo, minha mãe é um coração do tamanho do mundo. Minha mãe, os irmãos, tem um irmão da minha mãe que endivida a minha mãe inteira, o tempo inteiro. Ele tem um comércio e ele usa o cheque especial dela o tempo todo. Gente, que baixaria. Ela não se controla, a família é complicadíssima. E eu não quero ter essa responsabilidade de querer cuidar de tudo assim. Mas você os ama? Claro que eu amo. Eles são incríveis. Você vai muito lá? Não, eu vou pouco. Eu tenho uma... Mas sempre vai, que eu já soube aqui. Que você, de vez em quando, você vai. Não, vou, vou. Eu fui almoçar com ela agora, durante o meu aniversário do ano passado. Fui lá. Mas, Dionio, você fala quantas línguas, cara? Quatro. Você fala quatro línguas. Você nasceu naquele lugar lá da sua mãe. Sim. E aí, meu Deus, e você foi embora pro mundão e disse assim, eu não quero essa realidade, eu não quero essa vida. Cara, eu nunca aceitei. Uma coisa que eu quero falar pra quem é seguidor. Às vezes, as pessoas que mais amam vocês, não tem os melhores conselhos de vida pra vocês. Por exemplo, o sonho da minha mãe é que eu tivesse um emprego de carteira assinada. Assalariado. É, assalariado. O meu primeiro emprego foi como caixa de supermercado. E eu sonhava muito grande. Eu sempre sonhei muito grande. E eu fiz com merecer, por exemplo. Eu sempre estudei. Eu aprendi inglês sozinho, de maneira autodidática. Aprendi francês sozinho. E a minha mãe colocava na minha cabeça que não, que eu tinha que aceitar aquele emprego e tinha que permanecer o resto da vida e tentar crescer lá dentro de um supermercado. Mas sabe o que é isso também, amigo? É medo. Eles têm medo. Porque justamente, eles foram dominados pelo sistema. Então, é a mesma coisa que todas as mães fazem isso. que elas querem que você fique assegurado. Arruma um emprego e não saia mais nunca. Mesmo que você fique infeliz para sempre. É igual casamento ruim. Fica aí para sempre, mas não saia porque você está seguro. Uma coisa que eu aprendi com a minha trajetória, e você aprendeu com a sua, fazer coisas grandiosas e assumir riscos. Quem não assume grandes riscos com relação à própria vida, que não está disposto a passar perrengue, a passar dificuldade, não vai muito longe. Diga uma coisa. Tem uma história interessante nesse meio, que uma vez você deu um dinheiro para... Eu mando dinheiro para os dois. Para ele e para ela. Não tenho mandado ultimamente, porque eu passei um período complicado. Sim, faliu. E parei um pouco de mandar. Uma das situações que eu mandei dinheiro para ela, sabe o que ela fez? Ela estava desconfiada que ele estava traindo. Ela contratou um detetive. Com dinheiro que era para comprar comida, que era para pagar a conta, pagar o aluguel, ela contratou um detetive para investigar se ele tinha um amante. Aquele tesão... Foi mesmo. Aquela Lamborghini. Foi mesmo. Aquele Lamborghini na cabeça. Ela visualizava o meu pai como se o meu pai fosse um carro de luxo. Amigo, o que é roubar um coça, amigo? Amigo, peraí, deixa eu entender. Você deu dinheiro para ela? Ela contrata um detetive... Para investigar o aluguel. É, para investigar o aluguel com o Fagner. Gente... Porque ele disse que ele tinha um amante, se esmou... Amigo, o dia que a gente pula é uma resenha, isso que você não tem noção, não. Isso é real, Leoni? Ela chora por ele, ela é louca, ela é louca. E dá para ver que ele é debochado. Ele está nele, ele se acha. Ele se acha. Ele se acha. Gente... Você vê como é que é. Você quer ver outra coisa que ela faz, que ela não vai falar, porque ela é muito inteligente, ela se vitimiza. Ela... A última vez que ela teve comigo lá em casa, eu peguei e dei 5 mil de presente para ela. Sabe o que ela fez? Ela foi dar 25 de março, comprou tudo de bugia. Eu lembro disso. Amiga, ela gosta de volume, ela gosta de comprar power, ela gosta de comprar pronti-prata. É igual a minha acumuladora, né? Cara, eu não ligo. Tipo assim, quem vai priorizar o que ela vai fazer com o dinheiro é ela, mas toda vez que dá um presente de dinheiro para ela... Quer ver? Eu levo ela num restaurante em São Paulo, para uma experiência bacana. Sabe o que ela vai falar para mim? Quanto que vai custar aqui? Ah, mãe, vai custar uns 300 reais. Eu prefiro dinheiro. Ela diz. Certa ela também, né, Drey? Fala, como que eu te dou dinheiro? Não tem problema. Mas, amigo, se deixar, ela não tem limite. Mas eu sei que é isso. Minha mãe é assim também. As mães são assim, é babado. Não, mas eu sei que você não é um filho vilão, não. Não, não é nada. Você finge que não, mas você tem muitas marcas do passado, viu? E você tem que começar a superar isso. Você e seu irmão, inclusive. Na verdade, o que eu faço? Eu não tenho um vínculo emocional tão grandioso com os meus pais porque minha mãe me mandou me mandou embora de casa. A minha referência materna é minha avó. A paixão da minha vida era minha avó. Minha avó que me cuidou da gente. Sim, mas aí você chegou num grau de inteligência tão grande. Você viveu tantas coisas, conheceu tantas pessoas que aí você entende um pouco e você, como eu falo para você, fora das câmeras, dá uma colher de chá, né? Porque são vivências, são histórias, são traumas, né? As pessoas, as nossas mães fazem por coisas e... Tem empatia para entender os motivos com os quais ela fez isso. Hoje eu tenho. Hoje, de verdade, eu tenho. Tanto é que eu tenho um carinho absurdo. Eu sei que é difícil porque essa coisa de pai e da mãe sempre mexe muito com a gente, mas é isso. Você sabe bem disso, que você viveu uma das rejeições mais importantes da vida que é de mãe, né? Mas é babado, sabia? Porque assim, eu não acreditei. Ontem que eu do filmei... Mas sabe por quê? Vou te contar por quê? Porque você me conheceu num contexto da vida que eu elaborei para mim para acessar as grandes classes sociais, as grandes elites para trabalhar. O meu trabalho é um trabalho feito para a elite. Você me associou àquela imagem. Quando eu te falava da minha origem, você achava que eu estava resenhando com você para me aproximar, para criar mais intimidade, para criar vínculo emocional. Não, a minha grande paixão e fascínio com relação à sua história é porque a minha era muito parecida. Gente... Só que você foi mais longe, né? Sim, mas é... Não, mas isso não vem... Gente, mas eu fiquei passado, assim. Entendeu? O contraste, né? O contraste e tudo mais. E foi legal a gente abrir isso para as pessoas saberem. Eu falo a minha mente... Eu nunca aceitei a minha realidade. Nunca. Eu acho que... Mas eu acho que ninguém tem que aceitar. Ninguém tem que... Essa história de se conformar com pobreza é a história de gente que não tem... Isso não existe. Não dá para glamourizar pobreza. Não tem que glamourizar pobreza. Eu nasci assim, vou morrer assim, não. Meu primeiro emprego foi no supermercado. Meu tio, eu levava... Eu comprava livros num sebo, porque eu já mentalizava... O que é sebo, querido? Sebo é um lugar que vende livros usados. Ah, sim, sim, sim. Eu comprava guias de cidades que eu queria visitar. Eu comprava guia de Londres, guia de Nova York, guia de Paris. Eu queria saber sobre as coisas. Primeira coisa que eu fiz na minha vida, eu montei repertório cultural para sentar numa mesa e conversar com qualquer pessoa. Eu também sempre fiz isso. A história de escutar um ritmo só de música limita você. Exatamente. Eu escuto tudo, porque eu acho... Olha, isso é uma dica importante, hein? Às vezes eu chego numa rodinha... Um monte de repertório... Aí tem... Olha, quando você escuta só uma coisa, isso diz muito sobre você. Quer dizer que você é limitado, tá? Então assim, não, vou escutar só sertanejo, vou escutar só ópera, vou escutar... Não, tem que escutar tudo, porque a música é universal e você consegue se comunicar com todo mundo. Isso é uma dica importante para a sua vida. Você quer cativar pessoas? Tenha repertório cultural para conversar com pessoas de diferentes lugares do seu. Eu achava que era isso aí, eu pensava assim, tu acredita? Quando o papai me botava para ouvir Betânia, botava para me ouvir Reginaldo Rossi, quando botava para me ouvir Frank Sinatra, eu dizia, gente... Isso me sofisticou muito. Música é impressa, como isso faz você aprender a falar bem. Entendeu? Porque eu não sou um bom leitor de homem, Maria. Eu nunca fui um bom leitor, mas eu sempre fui um bom ouvinte. Entendeu? Eu consigo sentar numa mesa com uma pessoa de um outro país, eu vou saber diversas coisas a respeito do papai. Mas você sabe que eu chego... Agora, gente, olha uma coisa interessante que vocês não sabem sobre mim. Eu chego nos Estados Unidos e começo a falar inglês. Amigo... Tu acredita? O Lucas fica, como é que pode isso? Eu não sei. A tua agenda de linguagem é uma das mais desenvolvidas que eu já vi na minha vida. Qualquer língua vai entrar na sua cabeça com muita vacilidade. Bata você, querido. Você quando quer, você faz o que você quer. Os meus amigos ficam passados. Quando eu chego nos Estados Unidos, ligam a chave em mim. Se você mandar eu falar aqui agora, não vai sair quase nada. Mas se eu chegar lá, eu desenrolo tudo. Não é impressionante isso. Mas sabe o que é? Mas é isso. Ah, gostei de saber mais da sua história, Dione. Eu não vou julgar. Quer dizer, julguei ontem um pouco. Julguei um pouco hoje pela manhã. Aí, conversei com outras pessoas que julgaram também junto comigo e julgamos juntos. Mas, talvez julgaremos um pouco mais até a gente chegar de perto e entender mais. Mas o nosso julgamento que a gente julgou e julgaremos e continuaremos julgando. Talvez não. E julgando, e já voltei a julgar. Você é uma bruxa, né? Mas, eu quero ir lá. Eu quero conhecer também a versão de mamãe. Ah, eu adoro esse morar aqui. Sabe por quê? Aqui em cima, querido. Ele ficou descontextualizo. Ele é muito aleatório. Ah, me deixa. Eu trabalhava no supermercado de um dos morros da minha mãe, que era uma pessoa que estava dando certo na vida. Ele tinha um supermercado na periferia de São Bernardo. Todos os dias eu levava meu livro porque tinha um horário... É aquilo que o povo juntou ali. É uma placa com o meu nome ali. Rapaz, está a galera lá embaixo esperando. O que é isso, hein, gente? Pelo amor de Deus, como esse povo cria. Diga. E aí tinha um período do mercado que era mais tranquilo. Era o período que eu aproveitava para estudar. Ali eu preparava a minha mente para as coisas que eu queria viver. Me preencher de informações. Só que meu tio, toda vez que ele estava lá, ele via que eu estava fazendo isso. Ele via com uma vassoura e dava a vassoura na minha mão. Vai varrer e vai lavar a frente do mercado. Eu passei por isso com um gerente, tu acredita? Toda vez que eu estava vendendo bem, ele dizia, toma vassoura. Eu digo, vai você. Eu estou vendendo. Vai limpar você. Deus também vai vender. Eu acho que aquela vassoura foi a coisa mais significativa para me fazer ter tanto ódio daquela situação. Foi bom que você voou, bruxa. Exatamente. E pegou a vassoura e ainda colocou na mão. Mas é isso. Uma coisa que eu aprendi. O pessoal fala assim, ai, você tem vergonha de ser pobre? De ter um origem humilde? Não. Não, não é sobre isso. Vergonha não. O sentimento não é vergonha. O sentimento é ódio. Eu odiava ser pobre, amigo. Meu amor, mas ninguém gosta, não. Eu odiava passar perrengue, pegar o olho deslotado. Meu amor, mas ninguém gosta. Quem que gosta? Eu assumo, você assuma. A gente é muito parecido. Todo, meu amor, todo pobre. Quem que gosta de ser pobre? Na vida? Quem que gosta? Ah, não. Eu sou pobre porque eu amo ser pobre. Quem quer ser pobre? Passar por uma loja e poder comprar um negócio? Então, por isso que eu digo a vocês, não se conformem. Não queiram, entendeu? Ah, não deu certo, tenta de novo. Vai para eu. Não queiram passar o resto da vida sem sentir o que é poder andar, não viajar o mundo, sem sentir o que é... Ah, falando é fácil, né, Carlinhos? Mas é o que eu vou falar para vocês para sempre, porque vocês conhecem a minha realidade. Até ontem, eu vou dizer o quê? Para vocês, desistam, conformem-se, fiquem na pobreza para sempre. Eu não vou dizer isso, entendeu? Ah, eu não tenho o poder de chegar, entrar dentro de você e fazer acontecer. Mas o mínimo que eu posso fazer é dizer, continue. Não desistam. Não se conformem. Entendeu? Porque assim, se eu tivesse me conformado quando todo mundo dizia que eu ia ser aquilo ali, estar no chão, eu teria lá até hoje. Então, muito do que a gente é é justamente dos boicotes que fazem com a gente e das pessoas que mais nos amam. Lembrem-se. Entendeu? É aí. Crítica construtiva. Crítica construtiva. Crítica construtiva. Pera, Carlinhos. Crítica construtiva para ali paralisar no lugar, não aceite, meu amor. Na verdade, sabe qual é o problema? A gente deixa que todo mundo escreva na nossa folha. Nossa folha é única, é sagrada. Cada um teve a sua. Sua mãe teve a dela, seu pai teve a dela. Eles escreveram na folha deles. A minha quem escreve sou eu. Então, eu te escuto porque te amo, mas eu faço o que eu quero porque eu sei o que é bom para mim. Você entendeu? E eu vou buscar até o fim. Nem que eu morra tentando, mas eu não vou me conformar. Parabéns pelo seu aniversário. Desejo muita luz. Adoro a sua sinceridade. Você fala o que pensa, você fala o que é, você mostra o que é. E é isso que importa, é isso que vale, entendeu? Vão julgar ou não, mas só quem sabe é quem viveu, só quem sabe é quem sente. Vou deixar aqui o seu arroba mais uma vez para que as pessoas acompanhem, entendam mais essa história e que aprendam com você a não desistir, tá? E depois de uma casa maior sua mãe, independente. Beijo. Sigam com muito amor. As pessoas têm que entender que a gente tem que parar de glamourizar a pobreza. Não existe glamour na pobreza. Não existe glamour em você passar vontade, em você passar dificuldade, em você desejar coisas não ter acesso, especialmente na área de educação, sabe? De desejar consumir informação e não poder chegar nela. Sim. Mas sabe o que é mais doido? É porque... Por que você acha que é tanta raivinha de gente como eu ganhando espaços como esse? Entendeu? Gente como nós, né? Como nós ganhando espaços. Sabe por quê, meu? Porque a gente sempre foi, sabe o quê? Só um voto. Apenas um voto. Sempre olhado pra gente como voto. Toma aí 50 reais em um bujão. Volta aí em mim. Cabou. Ninguém quer que... Você acha que ficam felizes quando vê um lascado de uma vila ali suburbana que saiu de um buraco? Colecionando obra de arte. Colecionando obra de arte e vão me ver assim mais. Aí tem gente que dizia que eu gostava... Com apartamento em Nova York. Com jato. Repare. Eu gostava de você quando era pobre. Não, você não gostava de mim quando eu era pobre, não. Usando diamantes. Você queria me ver desgraçado pro resto da vida. Entendeu? Devendo o povo e sendo humilhado. Não podendo comprar nada. E fazendo graça disso, né? A pessoa chega pra mim e dizia assim, você fazia tantos vídeos engraçados quando você era pobre. Eu digo, por que naquela época eu podia fazer porque eu estava vivendo aquilo. Então hoje eu não vou chegar na pobreza de ninguém e ficar dizendo, meu Deus, sei o quê. Eu pego a pessoa, faço de personagem pra botar no contexto pra que ela fique rica. Minha intenção é pegar os pobres que eu conheço e que são talentosos e ver eles comprando apartamento na beira da praia, ver comprando carro, entendeu? Realmente quebrando essa parede de idade ricos tradicionais que nada. Chegou o futuro, meu amor, e a gente faz parte dele. E a gente faz parte dele, entendeu, amigo? Minha tara é essa quando eu vejo um lascado vindo me mostrar um carro aí que jamais teria na vida. Entendeu? Porque não é de família tradicional e porque... Ah, não. Quando eu vejo um... Ah, não é pra trabalhar de doméstica. Minha mãe, a vida toda, não. Trabalhar de doméstica, doméstica. Tome tapa na cara de patrão. Tome isso aqui ou outro. Tome esculhambação. Tome sei o quê. Ah, quebrou um negócio, uma besteira, um vaso, desconto do seu salário. Nunca descontei nada de ninguém. Pode quebrar o relógio meu aqui, as coisas todas. Eu digo... No dia que eu tiver dinheiro, eu nunca vou ser esse patrão que acaba pelo contrário. Eu digo, bota seus dentes, ajeita cabelo, vai melhorar. Eu digo, é lá, indireta aqui. Simbora, bora. Vamos fazer um curso. Tô provou vivo disso. Pra crescer. Entendeu? Eu não, meu amor. Eu sou regador de plantas. Tem isso na história, não. Então, não se conformem com a historinha de ah, você tem que ser humildado. E humildado tem nada a ver com pobreza e a vai andar no pé. Humildado é o que você tem no coração e o que você faz pelos outros. Acabou. E se o ódio com relação à sua pobreza tiver que ser sua força motivadora, impulsionadora pra você sair dessa situação, que seja. Foi pra mim. Eu, todos os dias que eu pegava um ônibus, todos os dias que eu tinha que andar 15 quilômetros pra economizar pra comprar livro, que eu já fiz isso, eu odiava aquela situação. E o ódio foi minha força motivadora pra querer sair dali. Que seja a sua força motivadora, não importa.